A que sorte, invoco-te. Senhora do Bem, em súplicas, propicia no caminho para fortunadas riquezas, Ártemis, hegemone de magno nome, do sangue de Euguleu nascida. Incombatível ânelo, tumular multívaga cantada pela humanidade, Em ti a vida dos mortais face toda varigada, A uns dás multiafortunada plenitude de bens, A outros atacando colérica vil pobreza. Vamos, Deusa, suplico-te que venhas bem-fazeja a vida, Plena de fortuna, para nos dar afortunadas riquezas. Sagrada seja a fortuna, Senhora de todo ouro, de toda prata, Abençoe os nossos caminhos, o nosso festival, Pois em honra a tu, toda glória, toda honra é dedicada. Ave fortuna. E com essa bênção, Abro então o festival online. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Auros Kornix, sacerdote da tradição Caminhos das Sombras, E com muita honra e gosto, Anuncio a abertura do nosso primeiro festival online em honra a Deusa Fortuna. A TCS é uma tradição comprometida com a pesquisa e prática mágica De uica, bruxaria e feitiçaria desde 2006. E nesse festival, que acontecerá até amanhã à noite, Teremos muitas conversas e práticas sobre fortuna, prosperidade, E reflexões sobre o dinheiro em nossa vida e magia. Como irmanar-se com os caminhos que podem trazer fortuna benéfica Em todos os âmbitos de existência. Nesse festival, trazemos alguns apontamentos e caminhos Para que possam se inquietar e mergulhar nessa jornada conosco. Tratar a prosperidade e o dinheiro como forte aliado em nossa jornada É resgatar o poder de decisão em uma sociedade pós-moderna. Se a bruxa é a revolução poética do ser, Através do abraço à fortuna, faça a metamorfose da mudança possível. Lembre-se de nos seguir nas principais mídias sociais, Tais como Facebook, Spotify, o nosso canal do YouTube e o Instagram. E fiquem até o final dessa palestra, Pois irei anunciar umas novidades imperdíveis, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira palestra, o Por que Fortuna? Será, então, conduzida por Agathus Atenodoros, Que é sacerdote iniciado há quase 20 anos. É mestre do caminho mágico do tarô, Vânem e remete da ortodoxia cremética. É devoto de Fortuna desde 2006. Então, Agathus, que prazer começar esse festival com você. E, manda brasa, um ótimo festival para a gente. Ave Fortuna. Eu saúdo a todos vocês, saúdo essa comunidade, eu saúdo todos vocês em nome daquela a quem tenho oferecido meu culto há bastante tempo. Esse ano, nós, como o Auris diz apropriadamente, nós propusemos que o festival fosse dedicado a ela. Ano após ano, em novembro, nós temos oferecido à comunidade pagã brasileira um festival e, a partir da época da pandemia, nós começamos a fazer essa forma online do festival. que acompanha, que é uma prévia, na verdade, daquilo que faremos durante a nossa celebração em novembro. Este ano, a nossa celebração será do dia 17 ao dia 21 de novembro. E esperamos que... poder recebê-los aqui em Brasília como nossos convidados, para fazer o bom uso da nossa boa e velha hospitalidade. E, como devoto de divindades gregas, eu entendo que a xênia, que é a hospitalidade, para frente a gente dizer, é, de longe, uma virtude necessária em tempos tão sombrios, quanto de nós. Então, sejam hoje os nossos hóspedes diante daquilo que fomos propor para o nosso festival este ano. Assim sendo, por que cultuar fortuna? Essa pergunta precisa ficar bem clara para todos nós, porque, quando falamos da deusa, nós estamos falando de uma deusa especialmente difícil. Ela é lembrada por ser aquela que dá e tira. É lembrada por seus atributos mais difíceis, é lembrada por sua inconstância. A tradição poética ocidental sempre lembra desses atributos dela. Mesmo assim, por que cultuar fortuna? Eu tenho diversas respostas para isso, mas a primeira delas, ela é a própria sorte, o acaso, a prosperidade, a riqueza. É a doadora da glória. Ela dá para aqueles que ela ama. Certa vez, numa meditação, logo antes de eu começar a cultuar, isso foi em 2005 ou 2006, minha memória me falha agora, eu estava um tanto obcecado por ela, né? E o tempo todo pensando e temeroso sobre ela. Mal eu imaginava que o meu temor sobre ela envolvia com as minhas questões mais sombrias sobre dinheiro. E um dia eu cheguei em casa, depois de semanas com essa ideia na cabeça, eu entrei em meditação, chamei ela e falei assim, então, você é aquela que dá e tira. Por que eu deveria cultuá-la? Ela me respondeu uma frase que eu nunca me esqueci e que permanece até hoje como sendo o momento em que meu culto nasceu para ela. É verdade, eu sou aquela que dá e tira, mas para aqueles que eu amo, eu sempre dou. Menos de 24 horas depois, eu tinha um altar montado com uma bela estátua de bronze que tenho até hoje. A ironia foi a estátua ter aparecido de modo muito súbito. uma loja aqui em Brasília, que eu até frequentava. Minha namorada, na época, havia visto a estátua e decidiu me dar de presente em 24 horas. Ela me ensinou muita coisa ao longo desse período, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre quem ela é em sua origem. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a história dessa deusa. Em primeiro lugar, é preciso situá-la no tempo e nos contextos históricos que fizeram surgir o culto dela. Em primeiro lugar, como eu disse, ela rege, em primeiro lugar, a mudança. Se algo está em transição, se algo está mudando, isso pertence a ela. Nesse aspecto, eu gosto de lembrar que ela carrega características que assemelham muito a Hecate, por exemplo. como uma deusa liminal. Eu poderia dizer com muita tranquilidade que essa também é uma das características de fortuna. Ela também é uma deusa associada à sorte, a toda forma de sorte, boa ou má. A sorte é que torce o destino ou, na verdade, e de fato, coloca as coisas no devido lugar diante do destino. Ela é uma deusa também associada à própria providência divina. aqueles momentos em que, diante da má sorte, diante do azar, diante do acaso nefasto, ao recorrermos aos deuses em oração, em prece, em súplica, em oferendas, nesse exato momento, é ela também dentre os deuses que atendem diante do acaso, diante do... Enfim, diante daquilo que não é bem-vindo em termos do destino. Posto isso, é preciso lembrar que o culto dela vai surgir mais ou menos ali por volta do século III a.C. Nesse momento, nós temos aquilo que nós, historiadores, chamamos de período helenístico ou período helenístico romano, que é o período que sucede as conquistas de Alexandre o Grande. e uma das marcas mais importantes desse período é a perda de importância e força do culto dos deuses tradicionais gregos, isso no mundo grego especificamente, entre as colônias gregas, para um momento de transição que leva à introdução de divindades estrangeiras e do nascimento de culto de novas divindades dentro desse contexto. Fortuna, ou Kiké, como os gregos chamavam, já era conhecida no período, mas ainda não recebia culto próprio até então. É mais ou menos por volta do século III, fins do século III, início do século II, que os templos e santuários começam a ser dirigidos em favor dela. Por exemplo, nós sabemos que, na primeira vez que a imagem dela aparece cunhada em uma moeda justamente no século II, durante o governo de Deméthos I, um rei Silêucida. Os Silêucidas eram a casa governante da Macedônia. Eu tenho que me lembrar disso depois, mas enfim, isso é o caso agora. Através dos textos clássicos, nós sabemos, entre outras coisas, que ela tem algumas possibilidades de parentagem, quem são os pais, de quem ela é descendente, com quem ela se relaciona. É importante frisar esse detalhe importante, porque quando nós falamos de uma divindade grega, as relações em que essa divindade estabelece num determinado texto, num determinado mito, num determinado registro, fala muito dos próprios atributos dessa divindade. assim sendo, ainda no período arcaico, sabemos que ela estava associada especificamente ao oceano Itetes, sendo uma das oceanides, filha de oceanos. os dinos homéricos, por outro lado, no hino homérico a Deméter, no momento em que Persephone fala do período que ficou junto ao Hades, diversas ninfas faziam companhia a ela, e uma das ninfas que ela cita é a própria Tiquet. num outro texto, num texto mais recente, na verdade, ela é colocada como filha de Prometeu. E esse dado é um dado importante, dado que Prometeu representa a própria noção de liberdade. Enquanto herói, enquanto divindade, Prometeu é um deus da liberdade e Fortuna recebe dele esses atributos. nós sabemos a partir de Pseudigeno que ela era identificada com a constelação de Virgem e a estrela Espica, a Espiga, que é justamente a estrela mais brilhante da constelação, a essa estrela são dados certos atributos como abundância, um atributo também da deusa. ser abundante, possuir abundância, era estar abençoado por Fortuna. Com efeito, uma pessoa que tem essa estrela em uma posição relevante no mapa também será abençoado com esse atributo ao longo da vida. Sabemos, como eu disse para vocês, que ela é uma deusa da liberdade. Eu, inclusive, gostaria de ler uma fábula de Exoc para vocês sobre o fato. Zeus uma vez ordenou que Tiquet, ou Fortuna, mostrasse à humanidade os dois caminhos, um caminho da liberdade e o outro o caminho da extravidão. Prometeu tornou difícil o caminho da liberdade que no início era intransitável e íngreme, sem água para beber, chão cheio de espinheiros inicialmente cercado de perigos por todos os lados. Eventualmente, porém, tornou-se uma planície lisa, ladeada de caminhos, repleta de bosques de árvores frutíferas e purses d'água. Assim, a experiência angustiante terminou em repouso para quem respira o ar da liberdade. O caminho da extravidão, porém, começou com uma planície lisa no início, cheia de flores, agradável olhar, bastante luxuosa, mas, no final, tornou-se intransponível, íngreme por todos os lados. Observe essa fábula como ela é interessante. Fortuna aqui como construtora da liberdade. Certa vez, a gente brincou dizendo, referindo-se à fortuna de um jeito bastante irônico, como a deusa dos ancapes. A gente brinca com isso, mas, no fundo, a ideia fundamental é que ela é a deusa que promove o exercício da liberdade em todos os aspectos. E que o próprio processo de adquirir fortuna, seja através do dinheiro, da prosperidade, da abundância e da boa sorte, é, por demais, o exercício de liberdade. E exercitar a liberdade enquanto virtude, vejam bem, é sempre um processo doloroso. Porque não existe meia liberdade e não existe liberdade sozinho. Ninguém pode ser verdadeiramente livre até que seja capaz de promover a liberdade para si mesmo e para outros em torno de ser. A escravidão, entretanto, ela é um exercício de conformidade, de estar conforme os ditames o tempo todo, de modo mesquinho, de modo medíocre. Então, se é uma coisa que não cabe no exercício do culto à fortuna, é uma relação de mediocridade. E assim, sempre para nós que praticamos bruxaria, o exercício da liberdade torna-se, na verdade, nossa principal arma na relação que temos contra os excessos do patriarcado, os excessos de uma sociedade doente, os excessos de uma sociedade que precisa constantemente ampliar sua perspectiva diante das escravidões cotidianas. A pergunta que eu deixo para vocês diante dessa tábula é a seguinte, o que te escraviza hoje? Quais são os vícios que te compelam e impedem o seu desenvolvimento? Quais são as dores que te tomam e impedem o seu desenvolvimento? O que te parece força, mas na verdade te oprime? Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a situações que determinam o nosso destino de um jeito negativo. Mas isso é escolha. Todos nós, estando sujeitos a isso, precisamos constantemente revisar nossas perspectivas, nossas disposições, revisar nossa posição no mundo para que possamos exercer verdadeiramente a liberdade. Então, aquele que exerce sua liberdade tem, de algum modo, a atenção da deusa. Ela é também lembrada como sendo uma deusa que é a protetora das cidades. Diversas cidades do Mediterrâneo, diversas cidades do Mediterrâneo, entendiam ela como sendo o espírito da sua própria cidade. O Daimony, ou ainda o gênio, Gênius, Gênius Locorum, Gênius Locum, de cada cidade, poderia e era frequentemente identificado com fortuna. Mesmo que a cidade em questão tivesse outras divindades que apadrinhassem aquela cidade, era comum que houvesse uma sobreposição da imagem da deusa fortuna enquanto conceito, enquanto ideia, enquanto função social, com a própria divindade local. Especialmente no caso de cidades que tinham divindades femininas como sendo suas divindades protetoras. A mesma função cabia a Zeus quando a divindade protetora da cidade geralmente é uma cidade masculina. E dito isso, é importante frisar que do culto dela tem uma noção muito interessante que é a noção de que, no caso de Roma, ela era a própria Iuno de Roma. Os romanos acreditavam que haviam dois gênios que eram centrais e fundamentais no destino de todo mundo. O bom gênio, e a Iuno de cada pessoa. O bom gênio tinha por função a proteção de cada pessoa, enquanto a Iuno seria o guardião do destino daquele indivíduo. A partir do período imperial, o próprio gênio do imperador, o próprio bom gênio do imperador passa a ser identificado com o gênio do próprio império e o próprio Júpiter. é dessa ideia fundamental que surge mais tarde o culto do imperador. Do outro lado, a Iuno da esposa do imperador era identificada efetivamente com a própria Roma, com a própria Iuno de Roma, com a própria Iuno, com a própria fortuna romana, como ela chamava. Esse é o caso mais exemplar, mas é possível citar vários outros espalhados pelo Mediterrâneo. nesse sentido dá para falar dela como de fato aquela que guardava o destino de cada cidade. Não exatamente como um protetor, no sentido de proteger contra os males ou evitar as inimizades com outras cidades, mas aquela que conduz o destino de cada cidade em direção à glória ou ao ocaso. É possível citar vários locais importantes sobre o culto dela. Você tem diversos santuários espalhados pela Grécia e por Roma também, pelo Império Romano. Temos, por exemplo, um santuário a ela em Megara, próximo ao templo de Afrodite, a cidade. Temos um templo dedicado a ela em Corinto, de onde, inclusive, saiu a estátua que mais tarde, durante o período de Augusto, vai figurar no templo dedicado a ela em Roma, quando os romanos saquearam Corinto, ainda no século I a.C., foi de lá, desse templo, que saiu a estátua que foi mais tarde para o templo dela em Roma. Na Cicônia, também um santuário dedicado a ela, em Argos, há um detalhe interessante, havia em Argos, na cidade de Nargólida, um templo dedicado a ela. e o mito em torno desse templo dizia que quem ergueu esse templo teria sido uma herói chamada Palamedes, que teria sido o criador dos dados. Então, o ato de jogar dados, a jogatina em torno dos dados, tudo isso figura como sendo algo dedicado à deusa. Quando ele criou esses objetos, para o mero jogo, para o mero entretenimento, para as apostas, inclusive, ele consagrou esses objetos à deusa e esses objetos, por sua vez, foram depositados nesse templo Nargólida, de onde ele vinha. Na cidade de Hermione, Nargólida, também, há um santuário datado do século segundo, antes de Cristo, segundo Pausanias, era um santuário razoavelmente recente. em Phara e na Messênia, havia um templo dedicado a ela, em Hélis, na Hólida, um santuário, em Olímpia, na Hélida, diversas imagens figuravam ao longo da cidade, incluindo a imagem da própria deusa. Na Acaia, havia uma imagem para ela, na cidade de Egeria, era uma estátua que tinha o chifre da própria cabra, a Malteia, a cabra que anamentou Zeus. A cornucópia... Se vocês estiveram ouvindo isso, não estranhem, já tem vizinhos barulhentos. Continuando. Onde estávamos? Na Acaia, na cidade de Egeria, Egeria, uma estátua dedicada a ela, uma estátua enorme, inclusive, feita em mármore, em que ela segurava uma cornucópia, um corno, que era o próprio chifre da cabra que anamentou Zeus. Essa imagem, a imagem que nós observamos com o momento dela, sempre carregando uma cornucópia, é preciso lembrar que esses cornos são justamente da cabra que amamentou o Zeus, tornando o Zeus, inclusive, um Deus lançado a boa sorte, a fortuna, a prosperidade, a glória. Ela estava diretamente associada à cidade de Antioquia, e isso acho que resume boa parte dos locais de culto dela no Mediterrâneo. Há ainda também um outro local importante, em Praia Neste, na Itália, que me remete aqui agora. Eu sinto todas essas coisas, mas eu remeto novamente à pergunta, por que fortuna? Por que uma deusa cujo culto nasce há 2.300 anos no Mediterrâneo? o Mediterrâneo tem algo a dizer para nós? O que que essa deusa tem a dizer para nós? Em primeiro lugar, é preciso, observando cada um dos símbolos que eu citei aqui, que se lembre que, antes de mais nada, fortuna é uma deusa associada ao trabalho, e especificamente ao resultado do trabalho. Se você trabalha e tem respeito pelo seu trabalho, se você trabalha e tem respeito pelo trabalho dos outros, de qualquer natureza que seja de trabalho, então, sim, você está, no momento em que você trabalha, de certo modo, sobre os auspícios da deusa. A forma mais primitiva de trabalho, portanto, é aquele que inclui o próprio processo de arar a terra, de fazer sulcos na terra, de adentrar o seio da terra, de lançar sementes, cobrir essas sementes, ver essas sementes crescerem e colher essas sementes, estocar aquilo que foi colhido, vender aquilo que foi colhido, extrair o lucro daquilo que foi o resultado de meses de trabalho. Quando você recebe o seu salário ao final do mês, quando você recebe a paga pelas suas ações ao final do mês, você está, efetivamente, honrando fortuna através do seu trabalho. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro momento de entendimento aqui do culto a ela. Ela é, efetivamente, uma deusa associada toda e qualquer forma de trabalho. Se alguém trabalha, se você trabalha, se alguém trabalha para você, então, nesse momento, a pessoa está realizando ações que remetem à deusa. E disso decorre, portanto, que aquilo que se recebe pelo trabalho também pertence a Deus. Quer dizer, quando você se torna uma pessoa afortunada pelo resultado de suas ações, quando você se torna uma pessoa digna de respeito ou de receber o seu dinheiro, acho que é o termo mais correto é esse, quando você se encontra numa situação em que o dinheiro que você recebe pelo seu trabalho torna-se parte daquilo que você merece, nesse momento você está sendo abençoado pela deusa. O próprio processo do dinheiro fluir do seu trabalho sendo transformado em uma outra coisa, nesse caso, em prosperidade, essa magia que ocorre nesse meio tempo, isso pertence à deusa. Então, podemos recorrer à deusa para esses momentos em que nossa magia transforma o trabalho que realizamos, o culto que realizamos, em prosperidade. Como eu mencionei anteriormente, ela também é uma deusa associada à abundância. Conceitualmente, gente, abundância é a capacidade que o dinheiro tem de trabalhar melhor para você. Pessoas dotadas de abundância geralmente fazem com que o dinheiro renda, no sentido de conseguir os melhores preços, as melhores oportunidades, no sentido de fazer com que o resultado do seu trabalho tenha uma melhor paga, no sentido de vender melhor aquilo que se propõe vender, comprar mais barato aquilo que se propõe comprar. Ao contrário da prosperidade, que é claramente um aumento de capital, e isso também pertence à deusa, a abundância, que também pertence a ela, dá amplitude para as ações realizadas através do dinheiro. Nesse sentido, quando nós recorremos à deusa em favor de nossa abundância, nós estamos recorrendo a ela para que proteja os frutos de nosso trabalho. Ninguém gostaria de ser passado para trás na negociação, ninguém gostaria de ter um prejuízo, ninguém aprecia a ideia de ter efeitos negativos causados pela falta do dinheiro. O que fortuna traz quando nos traz abundância é proteger o resultado de nosso trabalho na forma do dinheiro. Um outro aspecto disso é o entendimento de que deixa eu me vir aqui. de que o dinheiro ele é fonte de poder. Qualquer pessoa versada bastante em magia sabe que dinheiro é um fluxo de poder que está constante em constante funcionamento e pode ser causa de nossa magia. Você pode usar as representações de dinheiro para realizar atos de magia de qualquer natureza. Você pode, através da cédula de seu país ou de uma moeda de seu país, perceber esse fluxo e perceber como ele flui. Você consegue enxergar os aspectos mais sombrios da presença do dinheiro no mundo até os mais altivos. Dinheiro toca todas as coisas nesse mundo. Nessa época em que vivemos, o dinheiro é mediador de todas as nossas relações. isso não tem que ser visto necessariamente como algo negativo, mas é preciso entender que isso existe, aceitar o fato e lidar com esse fato do modo mais saudável e virtuoso possível. Há uma tendência muito negativa das pessoas lembrarem que o dinheiro tem algo de maléfico. E é interessante notar através dos textos em torno de fortuna como essa ideia surge frequentemente e como a própria deusa em algumas fábulas menciona que por vezes a má sorte nem é culpa dela, mas culpa da desatenção, da falta de cuidado, da falta de destreza ou ainda da baixa capacidade de se empreender na direção dos seus próprios objetivos. Mesmo sendo ela a deusa que está associada ao ato de retirar aquilo que é benéfico, o que há de importante nisso é pensar que todas as ações que a deusa realiza no final das contas são um modo de balancear o destino. Então, quando nós estamos sob a desinfluência dela, nós estamos de fato vivendo esse processo de estar submetidos à autoridade dela em que a aparente má sorte é, na verdade, um jeito de encaminhar o nosso destino na direção correta. Isso é algo que ela faz constantemente. Ao guardar o nosso destino, ao reger nossa própria Iuno, ela garante que alcancemos o resultado daquilo que é esperado para a nossa vida. Vejamos aqui. Quando nós fazemos magia com dinheiro, por exemplo, todos os efeitos que estão em torno do ato de fazer magia com dinheiro fluem através de todos os processos de troca que o dinheiro está sujeito. Um conceito muito interessante sobre magia é que quando você toca algo, algo permanece com um pouco de você ao longo do tempo. Olha que interessante. Nós manipulamos dinheiro e recursos o tempo todo. Quando nós manipulamos o dinheiro através da nossa memória, lembrando daquilo que gastamos, nós estamos ligados através da memória ao dinheiro que nós temos. Quando tocamos uma cédula, nós estamos tocando fisicamente, deixando um pouquinho de nós ali através das células e do suor que fica, permitindo que esse dinheiro siga em frente. E recebemos de outros esse mesmo toque. O dinheiro a tudo conecta. Ao perceber essas conexões, quando nós somos capazes de perceber essas conexões, nós somos capazes de desdobrar isso no tempo e trazer isso na forma do benefício da fortuna, do benefício da riqueza, do benefício da abundância. Nós vamos aprofundar mais tarde, inclusive, essa questão sobre magia de dinheiro, mas eu dou essa palhinha conceitual para que vocês entendam do que se trata no fim das contas, do que nos espera ao longo desse festival ou esse final de semana e no próximo final de semana do dia 17 ao dia 21 de novembro. O que mais eu posso falar sobre ela? Uma técnica muito interessante para vocês para não pensar com o que veio para mim com o auxílio de fortuna é o uso da oferta e da demanda como condutora de poder. Quando você é capaz de perceber a necessidade real de alguém ou alguma coisa e flui sua magia na direção das necessidades de quem precisa, você tende a conseguir aquilo que você quer baseado na necessidade dos outros. É uma técnica especialmente sutil, mas ela é muito interessante de empreender. quase sempre as pessoas estão dispostas a abdicar de qualquer coisa em função daquilo que elas desejam profundamente. Reconhecer as necessidades do outro, reconhecer a necessidade daqueles que estão em torno de você permite que elas possam deixar para trás aquilo que não importa a elas em favor inclusive de você mesmo. Fortuna age assim e ela recebe como oferenda aquilo que é deixado para trás quando ela mesma coloca no caminho das pessoas aquilo que elas mais desejam. Do mesmo modo, quando ela retira aquilo que parecia ter importância mas nem tanta importância para quem perdeu, ela abre espaço para que o indivíduo possa efetivamente desenvolver novas habilidades, novas capacidades, desenvolver o seu próprio destino. É um jogo perigoso, é um jogo difícil até, é notório que pessoas eu tenho um aspecto da minha experiência com ela me lembra uma coisa muito peculiar. Quase sempre o primeiro ano de culto a ela costuma ser especialmente desafiante, mas o que está em jogo ali é muito claro, você está realmente disposto a trabalhar pela sua fortuna? É a pergunta que sempre está subjacente ao culto a ela, você realmente está disposto a gastar tempo e energia para se tornar uma pessoa mais virtuosa naquilo que concerne o dinheiro? naquilo que concerne o seu trabalho, naquilo que concerne as suas noções de prosperidade, as suas noções de abundância? Você está disposto a trabalhar por isso? Essa pergunta foi a pergunta com o qual ela me açoitou por cerca de um ano a partir do momento que eu comecei a cultuar. E a resposta foi sim. E até hoje tem sido sim. E a cada ano que passa eu tenho respondido sim. Tenho melhorado um pouquinho mais nesse aspecto. O ponto importante é que mesmo ela sendo especialmente difícil, na medida em que ela pesta a nossa capacidade de prender nossa prosperidade, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela recorrentemente nos presenteia com sinais muito característicos de sua presença. Eu me recordo de um momento muito peculiar, eu estava indo para o trabalho à época, e rolou uma situação em que eu estava com menos turmas na faculdade de aula à época do que seria o desejável. E eu me recordo de uma situação em que aquilo foi acumulando algumas contas, e então eu tinha chegado no final daquele semestre com um certo débito na minha conta, e estava realmente difícil de manter as coisas organizadas. E aí, conversando com a deusa, e operacionalizando algumas técnicas de radiestesia, me vi a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais naquele semestre da própria faculdade. A ironia é que aquilo mal me custou tempo, só foi basicamente aquele momento em que eu recorri a deusa. é interessante frisar que ela faz isso, ela dá e tira, ela tira e dá, ela move o destino, ela amplia as possibilidades, ela gira a roda e torce o fuso, ela tece como as moiras o destino de cada um de nós. Então, sucessivas vezes, ao longo da minha relação com ela, eu vivi situações dessa natureza, de receber um montão de dinheiro e ver um montão de dinheiro se esvair logo em seguida para uma necessidade ou ter uma necessidade aparente que é suprida subsequentemente por uma quantidade significativa de recursos. Feito isso, quando nós aceitamos a sorte que ela traz, quando nós aceitamos o mecanismo da sorte e passamos a entender esse mecanismo da sorte, você para para olhar para o destino. É muito legal isso, esse movimento é um movimento muito curioso, é quando você deixa de estar sujeito à roda da fortuna para se encontrar no eixo da roda. Você passa a ser o eixo da roda, você passa a entender o seu destino, passa a aceitar o destino, você passa a ter ações que favorecem a completude do seu destino. Esse salto da sorte para o entendimento do destino é um momento muito crucial no culto a ela. Quando nós realizamos esse salto de conceito, é a hora que aquilo que parece sorte vem como ajustamento. Aquilo que parece você como azar vem como ajuste da rota. Ao reconhecer o seu destino, uma das lições subsequentes é aprender a reconhecer o destino dos outros em torno de você. Você aprende a ler o destino. De todas as coisas que ela me ensinou ao longo dos anos, essa talvez tenha sido uma das mais importantes. Aprender a ler a sorte e o destino das pessoas. Isso eu realizo hoje como astrólogo, como tarólogo, como runemal, como geomante. Uma das consequências finais desse culto foi o desenvolvimento de diversas habilidades oraculares na forma desses instrumentos que eu citei agora. A capacidade de ler a sorte e o destino faz com que você seja capaz de navegar melhor. ela como timoneira do destino, aquela que garante que você alcance o seu destino leva através dos vários revéses o desenvolvimento da habilidade de olhar através do tempo e através do destino para que você possa ir de modo eficaz a conduzir a sua própria sorte. Sim? Agathus, meu querido, temos duas questões no chat. Posso fazê-las? Praga. Giovanna Salata pergunta, Agathus, como posso honrar fortuna de forma simples no meu dia a dia? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a Kalim Ribeiro pergunta, no hino órfico ela é referenciada como Artemis imperial. Pode falar um pouco sobre isso e o que pode significar? E outra questão de Kalim também. Ela e Artemis possuem alguma relação mais profunda? Sempre me pego pensando nisso, mas ainda não tive tempo de me debruçar nessa questão. Pronto. Primeiro, sobre como honrá-la. A primeira coisa é dedicar os pequenos atos de cotidiano relacionados ao dinheiro, ao trabalho e à boa sorte à deusa. Numa forma um pouco mais complexa, montar um altar dedicado à deusa. Um altar típico dedicado à fortuna costuma ter alguns elementos. Certamente, como qualquer altar, no mínimo, no mínimo, o nome da deusa, os gregos, os romanos gostavam de fazer uma coisa muito legal, quando não tinham mais nada, que era esculpir o nome da divindade da esquerda para a direita ou de cima para baixo, normalmente, na forma de um mastro, geralmente em madeira, da forma mais simples de fazer isso. Decorrente disso, mais tarde, vão vir as estátuas de mármore, geralmente pintadas. Você pode ter uma imagem da deusa num quadro de retrato, ou ainda uma estátua. E, para a nossa sorte, perdão, no trocadilho, são estátuas razoavelmente comuns e fáceis de conseguir. Em geral, colocamos no altar dela alguns símbolos importantes, como, por exemplo, o timão, que é o timão do navio. Apesar da estátua mais importante dela ter vindo de Corinto, nenhuma referência ao timão homônimo. O fato é que essa imagem não é da ideia de que ela é timoneira do destino, ela navega o destino das pessoas. Então, decorrente disso, imagens de navio são imagens muito comuns nos altares para ela. E moedas, moedas, moedas de todo tipo. E qualquer objeto que represente sorte, acaso, aleatoriedade, também, são coisas interessantes para se colocar no altar dela. Eu sempre andei, quando era mais jovem, mesmo hoje, eu jogo RPG, sempre tenho dados por perto, e esse é um objeto que eu carrego com muita frequência. E eu sempre mantive dados no altar dela. Eu lembro que quando eu queria fazer um exercício de consagração do altar, o que eu fazia? Eu pegava cinco dados comuns, eu batia três vezes sobre o altar, quando eu queria despertar o poder do altar. Eu batia com os dados na mão, batia três vezes no altar e lançava os dados. E aí, eu procurava observar se os dados tinham feito algum padrão, como, por exemplo, se os números eram todos iguais, ou se eles formavam alguma sequência, de dois a seis, ou de uma cinco, ou se eles formavam uma diade e uma tríade, por exemplo, três números iguais ou dois números iguais. Se nada estivesse ali, eu poderia escolher jogar novos dados e ver se formava um padrão. Caso contrário, eu começava tudo de novo até formar o padrão. Como se fosse uma espécie de pôquer representado pelos dados. Eu sabia que o poder dela estava presente, estava desperto no altar, que ela estava favorável à questão no momento em que os dados formavam um padrão. E quanto mais difícil o padrão, mais eu tinha a sensação de que ela estava presente. Tudo isso poderia compor um altar para ela. Todos esses objetos, todas essas coisas poderiam compor um altar para ela. Um objeto também que é pouco comum, mas também dedicado a ela, são redes. Redes em geral, redes de pesca pertencem a ela. E decorrente disso, objetos de caça, isso me aponta para a sua pergunta e coisas dessa natureza. Mas é importante e forçoso lembrar, Fortuna é um deus especialmente desafiante. Ok? Geralmente, ela costuma nos desafiar de modo muito profundo no primeiro ano de culto. Ela quer fazer valer este culto. Ninguém cultuou a Fortuna porque estava passando numa loja esotérica e comprou a estátua. Se você presta culto à deusa, você presta culto porque merece isso. E ela faz valer essa ideia. Quanto à associação dela com Artemis, eu só conheço essa associação especificamente deste texto. Mas é importante frisar, ela... Todas as relações de trabalho pertencem a ela. Caçar, o ofício do caçador é um dos muitos ofícios que você vai encontrar na antiguidade e até o medívio. É um ofício necessário. O caçador é aquele que provê um tipo específico de carne quando, em geral, os animais de pasto nem sempre são usados para consumo de carne. É raro, inclusive... Assim, não é comum que os animais de pasto, os animais criados em cativeiro, pelo menos no mundo europeu, não é comum que esses animais sejam efetivamente dados à alimentação. São talvez os porcos e de galinhas, mas, em geral, animais maiores como vacas, eram mais interessantes pelo leite que produziam do que pela carne, apesar de se consumir eventualmente carne de vaca. Do mesmo modo, as ovelhas eram muito mais interessantes pela lã e as cabras pelo leite também que produziam do que necessariamente pelo consumo, apesar de haver consumo desses animais. Mas era um pouco mais comum. A carne de caça, por outro lado, era uma opção razoável para todo mundo quando havia essa possibilidade. Então, nesse sentido, na medida em que ela está associada à prática do ofício, qualquer que seja, eu entendo ela como sendo uma deusa que carrega essas mesmas associações. E tinha uma segunda parte à pergunta, era... Você pode repetir para mim? Isso foi a primeira parte. A relação da Lata. Ela é referenciada como Artemis Imperial. Se você pode falar um pouco o que isso significa? É como eu mencionei, a ideia dela como sendo uma deusa no seu dos ofícios. Ela caça a boa sorte, ela caça a fortuna. Na iconografia dela, ela frequentemente é associada, por exemplo, a Eros. Uma sugestão de que até o amor necessita da sorte. Então, sim, eu penso nela como uma deusa que caça. Tem uma imagem dela também, associando ela à caça, a caça de borboletas, usando rede. A sugestão de que a sorte pode ser tão fudia quanto borboletas no ar. Esse modo de contar a história da divindade era algo muito comum, tanto aos poetas quanto aos escultores gregos. Eles, por vezes, tinham inspirações muito específicas que sugeriam, iriam sugerir características que faziam muito sentido para todos que ali estavam no culto daquela divindade. Quer dizer, todo mundo sabia quem era a fortuna, quem era a sorte, todo mundo sabia dos atributos dela. Mas quando alguém visitava um determinado santuário ou templo e via uma determinada imagem com determinadas características iconográficas, aquilo suscitava a reflexão. O caso, por exemplo, de Pausani, citando a imagem dela justamente em... Deixa eu ver aqui. Justamente na Acaia, a imagem dela com o chifre da cabra malteia e com o próprio Eros próximo, sugere exatamente isso. o modo como ele lê a estátua e registra o que viu sugere que ele estava refletindo naquele momento sobre os significados daqueles símbolos. E isso também acontece no caso dos textos clássicos, no caso do texto da tragédia. As pessoas constantemente estavam refletindo sobre o sentido o significado das passagens que liam ou ouviam. Então, sim, era comum, por exemplo, que determinadas divindades fossem associadas a outras divindades de maior prestígio. Isso era parte da própria tradição de exegese, de reflexão em torno de cada divindade. Por exemplo, no Eno Órfico a Saturno, por exemplo, ele é referido, por exemplo, como Zeus imortal. Não que ele fosse o próprio Zeus, mas a ideia de que ele é um grande deus, tal como o filho dele é. Do mesmo modo aqui no caso de Fortuna. Inclusive, isso é um detalhe importante. Os Eno Órficos frequentemente fazem essas transposições de imagem. É uma característica dos Eno Órficos. Essas associações, elas permitem um aprofundamento do sentido e significado da divindade. Aures? Perfeito, meu bem. Até agora temos essas por enquanto. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. É meu culto hoje para a deusa. ele nunca acabou. Ao longo dos anos eu tive outras divindades que começaram a figurar no meu culto, mas eu nunca parei de cultuar a deusa, de honrá-la e de agradecer a boa sorte que ela trazia. Fortuna deusa é muito curiosa. É muito legal notar na iconografia dela que é muito frequente que muitas das imagens que eram feitas para ela baseavam sempre, em primeiro lugar, nas estátuas de Demeter. E, em geral, você saberia se era Fortuna ou Demeter justamente por aquilo que figurava no braço da estátua. Por exemplo, a própria estátua citada por Pausanias, que eu mencionei agora, poderia ter sido facilmente confundida com uma estátua de Demeter se não fosse a pornocópia e o próprio Eros junto à estátua. E era exatamente essas diferenças, a diferença da pornocópia que fazia a estátua figurar como uma estátua de Fortuna. De outro modo, eu poderia dizer que, nos dias de hoje, cultuar a Fortuna é aprender a lidar com dinheiro, dinheiro no nosso modo. É entender, por exemplo, que o capitalismo, por pior que seja, é o modo como nós, enquanto humanidade, escolhemos lidar com dinheiro. E entender que o capitalismo, nesse caso, é uma ferramenta. E, entendendo que o capitalismo é uma ferramenta, procurar transformá-lo numa ferramenta de mudança do mundo, uma ferramenta de transformação social e política, transformá-lo numa ferramenta que permita que outros não sejam excluídos das benesses que o capitalismo traz. Sim? Meu bem, Shri Gulval Sama pergunta, pode falar mais sobre as faces de Fortuna relacionado aos arcanos maiores do Tarot? e Kalim também segue com o desenvolvimento de tudo isso que você tem falado com a seguinte questão, existe algum tabu clássico ou que você tenha notado que ela não gosta ou rejeita? Tem, tem duas coisas sobre isso, sobre a Kalim. E para o Gulval, veja, vou falar disso sim e provavelmente a gente vai falar no ritual que faremos amanhã à noite. Então, eu vou guardar essa surpresa, tá? Eu fiz uma associação da deusa com os arcanos de Tarot uns anos atrás e isso acabou se desdobrando num rito que circula hoje em vários meios da rede, das redes sociais, né? E é provavelmente o rito que a gente vai conduzir amanhã, penso eu, tá? Com algumas modificações. Então, aguardemos até amanhã para fazer essas associações. Desde já, eu peço para que, se possível, tenham em mãos para o rito um baralho de Tarot. Se não tiver, tudo bem. A gente conduz isso também de outro modo, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas voltando aqui à questão. da calhinha. Pera. Perdi. Se existem tabus, tanto cânones quanto que você tenha notado é que a deusa não gosta de jeito algum. Primeiro, eu estava lendo a fábula de Esopo hoje, até que lembrava. Como ela fica especialmente irritada de não ser honrada. é uma fábula de um fazendeiro que certa vez estava arando a terra, ralando, sofrendo junto com os bois dele, com a arada, aquela coisa toda. E aí, ele estava voltando a terra acho que um tesouro. Ele fica muito rico, fala assim, gente, vou largar a mão desse trabalho, difícil demais, que é arar a terra, que é plantar, e vou fazer um santuário para Deméter. E aí, Fortuna reclama do momento em que ele, recebendo essa benesse do acaso, não oferece nem ao menos um mero incenso a ela. Então, sim, Fortuna geralmente se sente do fato de que as pessoas só se lembram dela nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, no momento em que você está mais pobre e não mais rico. É natural, né? Se você só oferece culto a ela quando você está com pouco dinheiro, ela vai garantir que você tenha menos dinheiro, se você parar para pensar. Terrível, né? Mas é verdade. A segunda coisa, o segundo tabu, tá? Aparentemente, ela não gosta da primeira da primeira da primeira área da ópera de Caó, fiquei justamente dedicada a ela, né? A Fortuna, Imperatrix Mundi, né? Todas as vezes que eu coloquei aquilo para tocar, eu sentia que alguma coisa estava errada no ar e geralmente aquilo se desobrava em algum golpe de azar bem bizarro. Então, eu parei de usar. Ela aprecia muito mais a segunda área, então, lembrem-se disso, por favor, né? Não, se bem que a segunda ela não gosta também. Não gosto das duas. São textos, as áreas dedicadas a ela, na ópera em questão, são textos medievais que enxergavam nela, enxergavam nela as características muito mais negativas herdadas do mundo clássico do que as diversas características positivas a qual ela era dada. Geralmente, portanto, eu não costumo oferecer a ópera para ela como parte do meu público. Outra coisa que eu percebi, na verdade, quem percebeu foi minha esposa, a Minerva, é... fortuna definitivamente não tem nenhum apreço para aqueles que não honram o próprio trabalho. simples assim. Ela despreza aqueles que não honram o trabalho. Acho que a palavra correta é essa. Ela entende que o desenvolvimento de cada indivíduo, mesmo que limitado pelas suas condições de origem, depende de seu trabalho, depende de sua dedicação, depende de sua... de seu afinco. Ela é capaz de entender e respeitar e mesmo diminuir o peso daquelas limitações que advêm da origem. E, frequentemente, ela faz isso. Mas, em geral, ela não fará e não retirará o peso dos erros cometidos de própria vontade. O indivíduo que, deliberadamente, escolhe fazer alguma bobagem que altere negativamente o destino à própria sorte, será responsabilizado por isso, ela vai garantir que isso aconteça. E não adianta amaldiçoar a fortuna por causa disso. Ela se ressente disso também. Outra coisa sobre ela, em relação aos tabus e aos limites no culto a ela, é a própria ideia de amaldiçoar o dinheiro. Raciocinei comigo. Se o dinheiro é uma manifestação dela e é, antes de tudo, uma decorrência do seu trabalho, amaldiçoar o dinheiro é amaldiçoar o próprio trabalho. um processo de auto-audição que tende a atrair dívidas de modo bastante vigoroso. Afinal, se você amaldiçoou o dinheiro que você recebe, dizendo, falando do dinheiro como algo negativo ou danoso, então, é natural que você se afaste dele. E que a Deusa garanta que esse afastamento permanecerá até o momento que você tem a maturidade para entender que a culpa não é do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma força. O maldiçoar o dinheiro é como o maldiçoar a gravidade, por exemplo. Eu acho muito engraçado, né? Fico imaginando alguém xingando Hermes porque resolveu pular de um prédio alto e se tribochou no chão. Imagina, maldito Deus, você me deixou cair dos céus. Pensa nisso. O dinheiro é uma força. O ato de trocar coisas é algo que as espécies que deram origem à nossa espécie já faziam. E isso, entre outras coisas, é parte do que somos enquanto espécie. Nós trocamos coisas uns com os outros e temos feito isso de modo bastante vigoroso há muito tempo. Com efeito, eu entendo que fortuna surge naquele momento. Então, no momento em que a gente, na nossa prática diária, nós não honramos a troca, nós não honramos o direito que outros têm de receber aquilo que ofertamos em troca de algo que recebemos, no momento em que esquecemos de honrar aquilo que é devido, nós estamos, sim, de fato, afastando a boa fortuna de nossas vidas. Então, em resumo, ela é uma deusa que está associada a todos esses temas. Garanta que o que é dado será devolvido em igual medida. Sim? Temos tempo para algumas questões ainda? Agora. Então, Léo pergunta, Agathus, dá para usar runas se não tiver tarot para o trabalho de amanhã? Numera, papeizinhos de zero a 21. Perfeito. Naya, de pergunta, não sei se ainda dá tempo para mais perguntas, mas como ficaria essa questão do tabu sobre não honrar o próprio trabalho em tempos de adoecimento por burnout? Não, gente, pelo conto, não é o conto, não é o conto. Honrar o trabalho significa também honrar o lazer decorrente do trabalho. Honrar o momento de paz. Entenda, honrar o trabalho não é honrar a escravidão que o trabalho coloca. quando o indivíduo se escraviza ou se permite escravizar, porque, veja, vamos pensar um pouquinho, né? Cada pequena coisa digna de honra na nossa vida pode e será corrompida por necessidades que nós mesmos humanos criamos e que nada tem a ver com os deuses. Um quadro de burnout, ele é resultado do adoecimento do sentido do trabalho. em vez das pessoas entenderem o trabalho como um modo de honrar o divino, elas tomam o trabalho como um fim em si mesmo e submetem outros a um trabalho dessa natureza. E é esses que são submetidos, por sua vez, sintomaticamente, vão desenvolver quadros de doença mental variados, causados pelo trabalho, quando ele deveria ser prazer, quando ele deveria ser fonte de alegria, quando ele deveria ser fonte que suscita as suas necessidades, que responde as suas necessidades. Então, sim, eu concordo que seja um problema, mas deixo claro, isso é o retrato do nosso adoecimento. Eu comecei a nossa fala de hoje lembrando que nós vivemos num mundo doente, nossa sociedade especialmente doente, nós adoecemos e tornamos coisas que são sagradas mefastas. Isso é tenso de pensar. Isso é muito tenso. E é o resultado desse, dessa corrupção que leva a situações como essa. Que leva pessoas, por exemplo, maldiçoarem o próprio dinheiro quando, na verdade, deveriam estar abençoando o resultado do seu trabalho. Entende? Leva pessoas, por exemplo, a trazerem pra si processos de automaldição que destroem a sua própria prosperidade ao longo do tempo. Que destroem sua saúde, que destroem sua sanidade mental, que destroem suas relações. Destruindo nós vivemos num mundo em que as pessoas destroem suas relações em favor de um grau altíssimo de inveja e de gente, qual é o vício medieval, gente? Usura? Não, pera. Aureus? Ganância? Ganância, obrigado. Nós vemos um mundo em que as pessoas, através de uma ganância desmedida, desdobram a corrupção do próprio trabalho. Então, sim, há um problema, mas é preciso lembrar que o trabalho em si não é um problema. Trabalhar, trabalhar bem, trabalhar com o que se gosta, trabalhar, mesmo com alguma coisa que não se gosta, mas que permite que você tenha os recursos necessários para fazer aquilo que você quer da sua vida, é, na verdade, um exercício de liberdade. Mas quando o trabalho te escraviza, então está na hora de repensar as relações de trabalho. É preciso repensar o modo como nós trabalhamos na nossa época. É preciso pensar esse trabalho em outras dinâmicas, de outros modos que existem, estão aí, são acessíveis. Sim, na próxima pergunta? Então, também é sempre bom lembrar que tudo isso que dissacraliza a existência não representa a pulsão divina, afinal, somos templos vivos das nossas divindades. Muito importante esse seu pontamento, né, Ben? Eu tenho argumentado uma coisa ultimamente, que o nosso problema é entender, achar que o problema são as nossas instituições e não quem governa as instituições. Nós fazemos um processo de deslocamento da responsabilidade sobre o dano que causamos ao mundo. Quem causa dano ao mundo são as pessoas que vivem no mundo. As instituições que operacionalizam esse dano, especialmente aquelas instituições de poder, aquelas instituições que oferecem poder, essas instituições, elas são apenas o meio pelo qual isso ocorre. E ao invés de criticar a ação de dados indivíduos, ou de determinados indivíduos, ou determinadas práticas sociais operacionalizadas por grupos de indivíduos que se tornam aquela instituição andanosa, nós criticamos a instituição, que é um instrumento. E poderia ser um instrumento melhor se a gente fosse capaz de regulá-lo melhor, ou de entendê-lo melhor, ou de operacionalizá-lo melhor. Isso vale para o dinheiro, isso vale para o Estado, isso vale para a política, isso vale para a justiça, isso vale para qualquer tipo de instituição que nós, enquanto sociedade, temos criado. Percebe? E, no fim das contas, é meio sobre isso que a Fofuna vem lembrar a gente. Como é que a gente tem orientado o destino daquilo que se tornou instrumento para as nossas vidas? O que a gente faz com os nossos instrumentos de trabalho? Porque as instituições que permeiam a nossa sociedade são os instrumentos de ação de nossa própria sociedade sobre o mundo que vivemos. O que fazemos com os nossos instrumentos de trabalho? Temos mais três questões aqui no chat. Kalim pergunta. Fortuna e Tikre, mesmo a deusa ou não na sua visão? Mesmo a deusa. Mesmo a deusa. Quando o culto de... Vamos lá. Elas eram percebidas... Ela era percebida como uma ninfa, como um oceânide, a partir do período domérico, ou seja, mais ou menos ali por volta de mil antes de Cristo, mil e cem antes de Cristo. Mas começa a ganhar culto, de fato, com o templo, com o santuário, enfim, com tudo muito redondinho, já no período helenístico romano. Justamente o período em que a cultura da Grécia começa a se transferir lentamente, se fixar entre os romanos. É um momento importante porque nesse momento aquilo que os romanos já tinham, já percebiam como sendo suas próprias divindades, mas divindades que também tinham outros nomes entre os gregos, é nesse momento que os romanos começam a tomar características dessas divindades com seus próprios deuses. Ou seja, é justamente no período helenístico romano em que Mercúrio passa a ser identificado efetivamente com Ernst, mas não antes disso. No caso de Tiquet, como o culto dela surge nesse período, ou de fortuna, se preferir chamar ela assim, porque também é o nome dela, é justamente nesse momento do surgimento do culto, do tempo, da liturgia, da formação da liturgia, de uma ontotraxia dela, que ela se constitui. Então, na prática, não importa se é um romano chamando de fortuna ou alguém helenizado que fala basicamente com a Inésia, chamando ela de Tiquet. Para todos, é a mesma deusa e a mesma iconografia e, fundamentalmente, as mesmas relações de culto e de liturgia. Sim, é exatamente a mesma deusa. Não há nenhuma, mesmo, não há nenhum aspecto histórico ou mesmo da minha experiência, mesmo da minha agnose em relação a ela que diga que seja algo diferente. Muito bom. Gulval pergunta, Agathos, o termo vil metal tem alguma ligação histórica com alguma repulsa à deusa fortuna? A fortuna é o dinheiro. à medida em que as pessoas passam a perceber o dinheiro como sendo algo danoso. Veja a constituição do problema, Gulval. Em termos de valores, Christiane Vila se forma em torno de uma exacerbação do pensamento histórico. Enquanto os históricos pregavam uma certa moderação diante dos sentidos, diante dos desejos, diante das pulsões, os primeiros cristãos entendidos por historiador francês chamado Paul Venn como sendo uma comunidade limítrofe, precisavam exercer esses mesmos valores de um modo muito mais aguerrido, de um modo muito mais profundo, de um modo muito mais acirrado. porque era preciso mostrar a outros que, sendo cristãos, eles eram melhores em termos das suas virtudes que os próprios indivíduos que estavam em posições mais centrais. Decorrente disso, a moderação diante das necessidades da natureza torna-se proibição. E essa proibição é que leva, no final das contas, ao surgimento de uma ideia de proibição do sexo em vez de moderação em relação ao sexo, proibição dos excessos com a comida, daí o surgimento do vício da gula, uma proibição da usura, do lucro. Ora, praticar qualquer uma dessas coisas tem um fundo pecaminoso, sugere uma ideia de pecado, é pecado, depende, e às vezes efetivamente descrito como tal. Logo, aquilo que é o meio pelo qual se operacionaliza o lucro também é maléfico. O dinheiro, então, passa a ser percebido como algo necessário, um mal necessário, mas efetivamente maléfico. Então, sim, claro, o dinheiro é mal, né, segundo essa concepção. O vil, o metal, o ouro, a prata. entendidos aqui como o dinheiro, o meio circulante que permite as trocas comerciais e que leva ao desenvolvimento da usura, leva ao desenvolvimento da pobreza de alguns, né, pela acumulação de capital. É complexo, mas eu compreendo que, é, eu penso que o surgimento dessa ideia está aí, seguiria mais ou menos desse raciocínio. Muito bom, meu bem. Eu vou trazer mais uma pergunta para você, vou fazer uma eu mesmo, e eu acho que isso também se interliga com essa última questão, e talvez a gente possa ir encaminhando, né, para o encerramento das nossas perguntas com esse combo. A Ravena pergunta, e aí eu emendo logo com a minha, Oi, Agathos, bom dia. O que a gente pode oferecer para a Fortuna fora o dinheiro e o trabalho? Do que ela gosta? E já emendo também com a minha. Nesses tempos em que o excesso de capital é completamente louvado por todo o sistema neoliberal e tudo mais, como que, através do contato com Fortuna, nós também podemos fazer as pazes com isso que a gente chama de dinheiro para abrir os nossos caminhos junto à deusa para toda essa prosperidade, né, que o dinheiro também acaba sendo uma materialização da prosperidade total nos dias de hoje, né. Como que fica isso? São duas perguntas muito interessantes. Como a Fortuna encaminha a sorte, fundamentalmente isso, observe, ela é uma deusa da providência, ela é a própria providência, que manifesta. Então, quando alguém vem e oferece auxílio diante da sua necessidade, você está basicamente fazendo aquilo que é o trabalho da deusa. De modo muito claro, tá? Quando realizamos o trabalho de alguma divindade no mundo, em nome daquela divindade, recebemos da divindade o benefício e a atenção daquela divindade em nossas próprias vidas. Ok? Agora, perceba, uma coisa que está entremeado no próprio culto à deusa é a ação dela enquanto providência divina. Naquele momento em que você está fodido, você não sabe para onde vai, você só faz uma oração e de repente a situação se resolve na tua cara. Tem histórias maravilhosas sobre isso, inclusive minhas. então seja o canal para a providência divina. Abra-se para a deusa e pergunte a ela, quem eu posso hoje ajudar? E como eu posso ajudar essa pessoa hoje em sua homenagem? Às vezes é uma pessoa que está precisando de comida, às vezes é uma pessoa que está precisando de um conselho ou de um cuidado, às vezes é uma pessoa que está precisando da sua mão em termos de trabalho mesmo, você está lá cuidando da tua vida e de repente alguém precisa de ajuda para fazer uma mudança e te pede ajuda. Quando você se abre desse modo, perceba, a brincadeira aqui é a seguinte, você não pode simplesmente se oferecer, tá? A pessoa precisa vir até você e pedir. Essa é a parte da brincadeira. Do mesmo modo que fortuna não se incomoda com quem não é capaz de pedir a ela ou qualquer outra divindade. é preciso que você aja em favor da providência de outros sem a parte do momento em que a ajuda é pedida. Recusar num dia que você consagra o seu dia fortuna é recusar a Deus a oferta que você pretendia. Lembre-se, se você decidir fazer isso, seu primeiro ano vai ser especialmente desafiante. Mas os resultados disso no longo prazo são excelentes. quanto a sua pergunta, querido, vamos lá. É como eu mencionei anteriormente. Nós vivemos numa sociedade que tem demandas neoliberais que podem ser eventualmente danosas, de fato. Mas é preciso lembrar uma coisa importante aqui. Dinheiro, o capital, mesmo o mercado de capitais ou qualquer outra forma de fonte de renda de alto nível, todas essas coisas são instrumentos e são instrumentos da deusa. A ideia central aqui não é ignorar a existência de uma política que é danosa à população comum. Reconhecer isso em primeiro lugar, aceitar que existe. E ao fazer uso dos instrumentos que o Estado tem para oferecer, que o capitalismo tem para oferecer, transformar o mundo em favor de todos. Ampliando a liberdade real das pessoas ao invés de ampliar a liberdade de alguns. Essa é a pista, Aulus. Eu entendo, eu entendo, por exemplo, que existem grupos e indivíduos que estão muito mais interessados em sua própria riqueza do que garantir a liberdade de todos. Só que se a gente de fato estivesse trabalhando em favor da liberdade de todos, e nesse caso inclui-se aqui a liberdade financeira, tudo e todos estariam de fato numa posição muito melhor em relação às suas próprias necessidades. E o mundo de fato seria um lugar melhor. Então, a partir dessa ideia fundamental de que é preciso popularizar cada vez mais os acessos a essas instâncias de poder, seja na política, seja na economia, é justamente a partir dessa perspectiva que se situa a solução e a cura dessas relações em relação ao trabalho, em relação ao capital, em relação ao dinheiro. É preciso garantir, o Engels, que foi o cara que financiou Marx ao longo de todo o trabalho de Marx, ele entra em outras coisas, era industrial, era industrial, e ficou rico investindo no mercado de ações. E entendia que a posse do capital para o trabalhador dava-se através do mercado de capitais. E promulgava essa ideia. Mas não é só isso. Nós, brasileiros, especificamente, estamos em uma posição especialmente privilegiada entendendo que o Brasil, hoje, possui regras especialmente seguras para lidar com capital de alto nível, através do investimento, através de agências de investimento, enfim, bancos de investimento, através dos grandes bancos. As leis brasileiras são especialmente sólidas e tendem a proteger quem investe. Então, nesse sentido, eu penso que nós, no Brasil, estamos num cenário razoável, favorável, mais do que já estivemos a qualquer outra época. O grande limite para essa questão é que exige, sim, um tipo específico de formação e sei que isso não é acessível a todo mundo. mas eu rezo que algum dia a gente tenha essas possibilidades de acesso. Eu rezo que algum dia o mesmo mais o mero trabalhador urbano seja capaz de fazer sua poupança, guardar o seu dinheiro, guardar o seu dinheirinho a todo mês em vez de ficar preso às necessidades mais comuns. Eu rezo para que a gente seja capaz de fazer as pazes com o capital, com o dinheiro, e entender que ele é um instrumento de ação no mundo, um instrumento de transformação, um instrumento que permita a gente tornar o nosso mundo um lugar realmente melhor, e não aparentemente melhor, ou melhor apenas para o discurso, ou melhor apenas para a propaganda. Eu não quero um mundo de propaganda de margarina. Entende? Eu quero ter certeza que as pessoas estão alimentadas, eu quero ter certeza que as pessoas estão com as suas necessidades satisfeitas para que elas possam efetivamente empreender uma vida digna. Enquanto professor de escola pública, isso é o cerne de boa parte dos problemas que eu lido todo dia. todo santo dia eu vejo alunos que possuem necessidades muito mais profundas do que a necessidade de adquirir conhecimento. Necessidades reais. Necessidade de alimentação, necessidade de roupa, necessidade de proteção, necessidade de afeto. Todo santo dia eu vejo isso. E eu entendo que suprir as necessidades materiais é o primeiro passo para que os indivíduos possam suprir as suas outras necessidades. Em parte é isso. E isso é ação mágica, não é, Agatha? Isso é magia operada no mundo, é sobre isso que se trata a fortuna. Sim, sim. é sobre, de fato, entender isso como instrumento no mundo e entender que nossa magia também é instrumento para operacionalizar essas questões. Entende? Auri, sério, assim, não há nada mais terrível do que pobreza. Veja bem, preste bem atenção. O meu problema aqui não é com quem é pobre, tá? Mas com quem suscita a pobreza, com quem desenvolve a pobreza como um instrumento político. pobreza material, em primeiro lugar, mas decorrente disso. Pobreza nos afetos, pobreza na razão, pobreza espiritual, pobreza, pobreza de todos os aspectos. A pobreza é essencialmente a ausência de fortuna. É efetivamente não estar abençoado ou recusar a bênção ou ainda trabalhar para que as pessoas não sejam abençoadas. percebe? É disso que se trata. Então, para mim, enquanto devoto de fortuna, as ações que promovem pobreza no mundo, em todos os seus aspectos, em todos os seus rinamentos, em todas as suas complexidades, são anátema. São, para usar um termo bem queimétrico, para mim, são esfetos. Gerar pobreza no mundo é produzir corrupção. É corromper as necessidades das pessoas. Gerando necessidade onde não precisa ter. Eu lembro de um caso especialmente complexo, para mim, eu fiquei pensando sobre aquilo, na época que eu estava começando a ler um pouco mais sobre finanças pessoais, refletindo sobre a questão. Eu estava com uma aluna na escola, que hoje ela está no ensino médio, e até que está bem, no final das contas. Mas eu fiquei especialmente chocado com o fato dela estar juntando... Ela estava para ter um neném, ela tinha ficado grávida, uma aluna de 13 ou 14 anos de idade, e a moça em questão estava juntando grana para comprar um iPhone, que era um iPhone de última geração, ou penúltimo, como assim. Que tipo de mentalidade, que tipo de sociedade é essa, Áudios, que suscita as pessoas a ignorarem suas necessidades reais e gera nessas pessoas necessidades falsas. Diante da realidade de um filho nascente, sendo ela mãe adolescente, a expectativa da hora é comprar um iPhone. Entende? Isso é um problemão. Porque isso é, sim, produzir pobreza. É concentrar capital onde não há necessidade de concentrar o capital. Entende? É concentrar essa força que é a riqueza, que é a prosperidade, que é a abundância, que é a própria Deus, a fortuna, em locais, regiões ou pessoas que não necessitam disso. Então, quando a fortuna vem em favor de quem necessita, quando nós agimos em favor da fortuna como providência divina, nós equilibramos a balança. e até que a nossa sociedade, e eu digo no caso específico de nós brasileiros e no geral, nós no Ocidente, e até que nossa espécie aprenda isso, nós estaremos efetivamente afastando fortuna de nossas vidas enquanto espécie. Agathas, eu não sei nem como agradecer o tom que você dá para esse início do nosso festival. Você já aplica pistas muito importantes da gente refletir enquanto bruxos e bruxas em uma sociedade como está, né? E eu acredito que é sobre isso que se trata também o engajamento social que a magia pode operar no mundo com a transformação. Afinal, deve existir pouquíssimas coisas piores e mais amedrontadoras do que a fome, por exemplo. Então, eu te agradeço imensamente por essa exposição primorosa. E, antes de dar outros anúncios, eu gostaria de solicitar que como um presente para o nosso festival, você desse uma bênção em homenagem à Fortuna a nós que te escutamos e a esse festejo em honra à Fortuna, se for possível. Nós te saudamos, bondosa Deusa, nós te saudamos, Fortuna, hoje e sempre. que tua mão benéfica nos afaste dos descaminhos da vida, que as nossas necessidades sejam supridas, que você possa estar diante de nós, entre nós e o perigo. Que seja boa conselheira, amiga e amante, que possamos oferecer a você nossa atenção, nossa amizade e nosso amor. Que você seja sempre conosco. Bondosa Deusa, abençoe a todos nós que agora estamos aqui, neste momento, em sua honra e em sua homenagem. Nós que aqui estamos assistindo e nós que iremos assistir no futuro. Traga até nós as suas bênçãos, traga até nós o seu amor, traga até nós a boa fortuna que tanto almejamos. Bondosa Deusa, muito obrigado por tudo. abençoado a vocês. Abençoado a vocês. Muito obrigado. Ágatas Atenodoros abre nosso então festival e tenho muito orgulho de ser portador de boas notícias. Como é de costume da nossa tradição, temos novidades e surpresas para o festival. Aqui na descrição do vídeo ou no www.caminhosdassombras.com.br e aí lá você pode ir buscar no nosso site, você pode adquirir um e-book recheado de ritos, feitiços e processos para encantar e seduzir a prosperidade para a sua vida. Esse e-book é o resultado do esforço e dedicação dos membros da tradição e pode ser adquirido via a plataforma Hotmart. Como segunda novidade podem também conferir os três pacotes exclusivos que nós temos para o Festival de Fortuna. Sendo eles o primeiro Fortuna Alcupium que é o nosso pacote de leitura oracular durante meia hora. Fortuna Mannens o pacote de alinhamento energético com as energias de prosperidade ou saúde. Fortuna Antiat o pacote de leitura oracular de 30 minutos mais o alinhamento energético e o Fortuna Liberum o nosso pacote máximo com tudo mencionado anteriormente mais um feitiço personalizado de prosperidade para você. Todos esses serviços serão realizados por nossas iniciadas e iniciados que entrarão em contato para agendar a realização deles após os festejos de fortuna que teremos tanto no nosso festival online quanto no nosso festival presencial que acontecerá em breve. E para a alegria geral haverá também um sorteio em nosso festival. Sortearemos o pacote Fortuna Liberum o completo e para participar do sorteio você deverá seguir alguns passos. O primeiro é seguir o nosso perfil no Instagram no arroba o ICATCS o segundo é compartilhar um story assistindo alguma de nossas palestras entre os dias 21 e 22 de outubro mostrando e marcando publicamente o nosso perfil anotar as três palavras-chave que serão liberadas de maneira completamente aleatória ao longo do nosso evento logo é muito importante que vocês assistam todas as palestras e por fim enviar um direct no Instagram para nós antes do fim do evento o sorteio acontecerá depois do rito de encerramento no dia 22 amanhã a ganhadora ou o ganhador que por um acaso não estiver conectada no momento do anúncio cederá sua vez para uma outra pessoa ser sorteada e que esteja online então fiquem bem atentas e atentos para estarem presentes nas palestras anotem as palavras e sigam o perfil até o dia 22 amanhã retornaremos às 14 horas com a palestra o dragão dourado um conto de fortuna e ganância sobre as garras e presas de dragone e morgana direto do alento do dragão e o primeiro grande anúncio então da nossa primeira palavra chave é abundância então não deixem de anotar essa palavra pois ela é a primeira das três vida prosperidade saúde um bom festival minha gente e até breve tchau tchau até as 14 gente até mais de novo Agatha abençoado sejam abençoado e sejam eu parei tchau 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 tchau